Olá, eu sou a professora Zezé Barino e estou aqui para conversar com você sobre redação. Em primeiro lugar, eu preciso me apresentar para você. Eu tenho mestrado, especialização e graduação especificamente em letras e tenho 36 anos de experiência em concursos públicos. É isso aí que eu ofereço para você, tá? O meu conhecimento associado à minha experiência. Bem, quais são as dúvidas mais comuns que nós temos nas redações, nas provas discursivas? Primeiro, como entender o texto? Como não fugir do tema? Pois é, fuga ao tema elimina você. Como utilizar aquele texto motivador que vem na prova? Como organizar as minhas ideias? Eu tenho um mundo de ideias, mas como eu organizo isso na hora de produzir meu texto? Como que eu vou introduzir o tema de uma forma eficiente? Como eu vou fazer a introdução do meu tema? Como eu argumento de forma comincente? Importante isso. O nosso texto, ele tem que ter esse fundamento. Como que eu encerro o meu texto? Eu simplesmente acabo o meu texto? Claro que não. Existe muito o que você fazer quando você encerra seu texto. E como fazer isso? E margem é importante? E parágrafo? E meus conhecimentos ortográficos e gramaticais? Como que isso daí vai ser cobrado? E letra? Eu posso usar a letra de forma? Não posso usar a letra de forma? O que eu preciso observar? Pois é, são muitas dúvidas que nós temos em relação à produção de redação. E todos sabem que a redação, sem sombra de dúvidas, ela é importantíssima num concurso público. Pois bem, eu tenho um curso de redação, orientações e correções individualizadas. Então, não é um curso que eu preparo para todo mundo. É um curso onde eu vou orientar você e eu mesmo corrijo a sua redação. Abortando todos os aspectos. Tanto a estrutura física da sua redação, como aspectos ortográficos e gramaticais, como também e principalmente a questão dissertativa de seu texto. Observando a introdução, desenvolvimento, argumentação, a parte conclusiva do seu texto e passando para você todas as orientações necessárias. Bem, então o nosso curso, ele traz orientações e correções individualizadas de acordo com a sua banca ou concurso, ou para quem quer aprender a escrever bem. Videoaula com orientações sobre a produção de texto, PDF, tudo o que for necessário, indicação de temas e a gente oferece pacotes com quatro redações. Você tem um tempo de acesso de 180 dias ou até a aplicação da sua prova. Bom, não é? Pois bem, você, por exemplo, que não sabe como tem sido cobrada redação ultimamente ou a chamada prova discursiva, veja, por exemplo, este tema de 2021 para a Polícia Federal. Eles deram aqui um tema, eles deram aqui, perdão, um texto, você vai observar, que eles colocaram aqui o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil e eles colocaram aqui um fragmento do artigo 5º. E eles falam nesse caso aqui o seguinte, pedem para você ler esse texto e você vai desenvolver o seguinte tema. Qual o tema? A atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Então, esse é o tema, não é título. Eu ponho ou não ponho título? Nós vamos explicar quando você põe o título, quando você não põe título. E como deve ser esse título? Veja que eles pedem que o seu texto aborde os seguintes aspectos. Então, eles colocam quais os aspectos que eles querem que você trabalhe. Veja que não é simplesmente te dar um tema e pedir para você escrever sobre ele. Não, eles te dão um texto motivador. Como eu trabalho com esse texto motivador? Como eu atendo a isso que o concurso está pedindo? A esses três tópicos que lá embaixo aparecem em Em seu texto aborde os seguintes aspectos. Pois é, você precisa ganhar segurança para fazer uma redação de um concurso, Para fazer a prova discursiva desse concurso. E eu vou ajudar você. Tá? Pode ter certeza. Isso deixa de ser um bicho papão. Bem, se você se interessou no nosso curso, Tá aqui, ó. Converse com a Malu, tá? Pelo WhatsApp do nosso curso. E fale com ela e ela vai passar todas as orientações necessárias para você E todas as informações acerca do nosso curso, tá? Só, por favor, na hora que você for mandar um átice para Malu, Não coloca acento em Malu, não, tá? Malu é uma oxítona terminada em U. Assim como Angu, Tatu, Urubu, nós não acentuamos. Viu? É fácil assim estudar a parte de redação. A gente vai aprendendo isso de uma maneira que você pode ter certeza Será simples assim. Estou aqui na torcida por você, tá bom? Em breve estudamos juntos e vamos acabar com esse bicho papão. Muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz pra você. Paz e luz pra você.